Desenhando na minha mochila! Hoje eu vou te mostrar uma transformação incrível que eu farei nessa mochila perfeita da Sestine. Ela faz parte de uma collab com a maior liga de basquete do mundo, a NBA. Comecei fazendo uma marcação com giz e depois eu usei tinta pra tecido pra desenhar essa bola de basquete bem aqui na frente da mochila. Usando marcadores eu acrescentei alguns detalhes e aqui na parte de baixo da bola eu fiz uma bandeira e por cima um lettering da palavra basquete. Já deixa muito like aqui e manda um vídeo pra alguém que você sabe que vai amar ver isso. A arte final ficou assim e eu tô apaixonada e me conta aqui nos comentários o que você achou. Fica de olho porque logo logo esse lançamento vai estar disponível no site da Sestine e você vai poder adquirir essa e várias outras mochilas inspiradas nos times da NBA. Eu já trouxe minha mochila pra São Francisco pra torcer pelo meu time do coração. Vai Warriors! Valeu Sestine e NBA Brasil!